Olha, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você sabe quem é essa criança aqui, ó, nesse vídeo? Traz pra mim o vídeo. Eita, criança! Já tá arrumando o cabelo. O cabelo eu arrumando o cabelo. Ó, volta aqui, ó. Esse aqui é o Iago. O Iago tem apenas seis anos e ele é autista e não perde um programa, não perde uma Lua Amazonas. A mãe dele, a dona Daiane, ela me contou que há pelo menos um ano ele se veste todos os dias aqui, ó, desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Aí ele fica me imitando lá. Ela me mandou esse vídeo e, lógico, que assim que eu recebi esse vídeo, né, a gente teve uma ideia aqui. Que tal a gente fazer uma surpresa pro Iago, hein? Vamos conferir? Dedo no play, vai! Sim, meu povão! Sim, meu povão! É o seguinte, ó, vem cá, chega perto. Sabe onde é que eu tô? Eu tô aqui no Beco Francisco Bambolê, Parque Mauá, que hoje, ó, eu vim conhecer uma pessoa especial. Pensa numa pessoa especial. Sabe quem é? Vê só primeiro antes esse vídeo aqui. Olha só esse vídeo aí, ó. Seu meu bom! Sabe quem que é esse apresentador aí? É um pequeno Iago, seis anos, é fã do Alô Amazonas, meu fã. E hoje eu vim aqui exatamente nesse dia especial, o aniversário do nosso Alô Amazonas, pra conhecer o Iago. Só que o seguinte, o Iago, ele é uma criança especial, ele é uma criança autista. E a gente tem que chegar, né, devagarinho pra não mudar muito a rotina dele. E sabe quem é que vai falar comigo sobre o Iago? E quem me mandou esse vídeo aí, ó, que você acabou de ver, quem me mandou foi a mamãe aqui, a Daiane. Tudo bom com a senhora? Tudo, tudo bom, sim. O Iago não tá sabendo o que a gente... Não, não. Eu acho que ele já sente, porque ele passou o dia falando o nome. Mário César, Mário César, Mário César. Quando que você partiu aquela ideia de você gravar, né, ele, tipo, ele me imitando, né, fazendo lente nervosa, né, as minhas falas. Mas aí você mandou pra mim, você mandou, a Daiane mandou no meu celular, mandou no meu Instagram, eu achei muito bacana. Eu falei, nossa, eu tenho que ir lá fazer uma surpresa pra ele. Foi assim, há mais ou menos um ano e meio, acabou, parou, começou essa crise da pandemia, né, e aí a gente ficou muito tempo em casa. E como já é um ato corriqueiro dentro de casa a gente assistir todos os dias o Alô Amazonas, o Iago ficava muito tempo assistindo com a gente, e daí ele não falava absolutamente nada. Ele tinha dificuldade de falar? Fez tratamento, tudo, mas ele não evoluía em absolutamente nada durante três anos fazendo tratamento. E daí a gente começou a perceber que ele tentava imitar você fazendo o programa, vem cá, só que ele não conseguia falar. E aí passou mais ou menos esse ano inteiro, né, a gente dentro de casa, e ele começou a vestir as roupas, querer igual, e ficar na frente da televisão. Vem cá, lente nervosa. E quem percebeu foi a minha filha, Maria Eduarda, né, que ela disse, mãe, ele tá tentando imitar o Mário César. Eu falei, não, ele não consegue, ele consegue, ele tá falando, eu, meu Deus, eu não tô acreditando. Ó, a casa, a casa que é onde o Iago mora, onde eles moram, é aquela ali, ó, mostra lá só aqui, tá vendo? É aquela de primeiro andar ali, né? O Iago tá lá nesse momento, ele não sabe que eu vim aqui conhecê-lo. Sim, ele não sabe, ele não tem ideia, não faz ideia nenhuma de que você vai vir aqui, eu acho que ele sente. Primeiramente, eu quero agradecer pelo carinho, por sua audiência, realmente a gente não tem ideia, né, onde é que a gente chega, ó. Toca aqui, ó, que agora a gente não pode, eu queria dar muito um abraço com a senhora, mas aí, então, toca aqui de novo, aqui, ó, muito obrigado por ter enviado esse vídeo pra mim. Pra mim é um privilégio, né, todos os dias entrar na sua casa. Ih, rapaz, começou a chover, começou a chover, tá vendo aí, ó, o Mário César filho apareceu aqui no quarto do Palá, tá chovendo agora. Pois é, só assim, né, Mário César? Onde é que a gente pode ficar aqui, que a gente não se molha, hein? Vamos, vamos pra ali, então, então, vamos pra ali. Mas ali embaixo, eu acho que ele vai, acho que ele vai me ouvir. Não vai, ele tá no quarto com a televisão, ele todos os dias, ele coloca no YouTube pra assistir os programas anteriores. Ah, é? Então, tipo, ele não só assiste ao vivo, mas... Como também grava todos os programas, ele grava tudo o que tu fala, tudo, Mário, tudo. E depois ele fica relembrando durante o dia. Hoje ele tava falando, para todo o Brasil parar, e começou a falar, ele não falava nada, absolutamente nada. Me fala essa aqui, como é que vocês perceberam, né, que o Iago era autista? Bem, até os dois anos de idade, por ele não dar nenhuma palavra, não falar mamãe, papai, eu, na época, trabalhava numa escola, né, e eu já tinha um conhecimento, assim, com várias crianças com TIA, né, E daí, eu comecei a perceber que tinha uma possibilidade do Iago ser uma criança autista. E logo, de princípio, eu me desesperei, como toda mãe, meu Deus, a inclusão do meu filho, como é que vai ser, toda aquela preocupação. Só que aí eu comecei a fazer os tratamentos, e aí foi quando veio o laudo, aos três anos de idade, pelo doutor Tussolini, aqui no Conte Teles, e ele laudou o Iago como um autista, grau moderado, mas que dentro desse padrão moderado, tem o grau altíssimo, que é o 3. O Iago, ele já frequenta a escola? Ainda não, porque, culpa minha, egoísmo meu também, mãe, né, tinha muito medo, porque ele ia até os quatro, até quase cinco anos de idade, o Iago não falava absolutamente nada, nada, ele só pegava o que queria, é muito independente ele, e ele não falava nada, e eu já me sinto um pouco preparada, porque ele já consegue, depois que ele começou a assistir o programa, começou a ouvir, né, o jornalismo, no geral, ele ama o jornal, né, ele começou a desenvolver mais, começou a falar mais, já consegue conversar já, algumas coisas em casa, quando alguém machuca, ele já consegue dizer, então isso já me conforta um pouco, e eu já sinto que ele está preparado para ir para a escola. Agora o seguinte, vem cá comigo aqui, vamos para cá, vamos para cá, vamos sentar aqui um pouquinho, vamos sentar aqui um pouquinho, conta aí então, dá 10h30, ele já fica já ligado na crítica. Está 9h25, parece que ele sabe o horário, ele já começa a botar a roupa e começa a pentear o cabelo, ele está tão irritado, que eu pedi para o pai dele levar ele para cortar o cabelo, e aí colocaram uma linha no cabelo dele, opa, Mário César, não tem uma linha no cabelo, meu Deus, esse menino chora, ele penteia o cabelo, para cobrir a linha, porque o cabelo não é igual ao teu. E quando entra o sim, sim, meu povão, sim, meu povão, é a parte que ele mais gosta, é os bordões, ele ama os bordões, vem cá, vem cá, lente nervosa, ele ama, ama mesmo. Vem cá, lente nervosa, lente mais famosa do Brasil. Olha só, está vendo, a gente nem imagina, né, que a garotada, a gente... Tem um ano que ele faz isso, só que eu ficava assim, não, acho que não, acho que o Mário César não vai ver, não, não, vou tentar. Quando você viu ele simplesmente fazendo lente nervosa, sim, meu povão, o dedo no play... Quando ele começou a falar, era muito emboladinho, era muito emboladinho, a gente não entendia, só que ele ficava chorando, apontando para a TV, e a gente não sabia o que era, eu botava no YouTube, meu Deus, o que esse menino quer? Desisto, vai, Maria Eduarda, ajuda ele aí. É isso aqui, é isso aqui, ficava perguntando. Ficava assim, no escuro, aí eu peguei, ela pegou isso e falou, Ah, Iago, desisto, tirou do YouTube e estava no programa, ele ficou lá, caladinho. Pô, vocês não têm nenhuma ideia, ó, está aqui no YouTube mesmo, na sala, né, e lá em cima também, aqui em cima é o quarto do Iago, e eu já estou ouvindo aqui, já estou ouvindo aqui, já está lá, ó. Será que ele vai me reconhecer assim de massa? Com certeza. Eu amo o paletó, o blazer, ele acha. Ah, ele gosta do blazer. Muito, muito, ele só se veste assim. Mas eu não sou tão diferente, eu sou muito diferente, pessoal. Não, não é. Você me reconheceria? Com certeza. Então, eu acho que o Iago vai me reconhecer. Então, vamos fazer o seguinte, então, como é que a gente faz? Você vai lá, depois eu subo? Vamos subindo. Subir junto? Sim. Bom, vamos subir então, para ver a reação do Iago. Cadê? É agora. Forte. Sim, meu povo. Vem, Lente Nervosa. Vem, vem para cá, chega para cá, Lente Nervosa. Vai, Lente Nervosa. E aí, Iago? Ah, eu vou deitar aqui, hein? Eu vou deitar aqui, ó. Posso sentar aqui? Posso? Eu posso sentar aqui? Digo? Olha aqui. Olha aqui, Lente Nervosa. O que você está assistindo aí, Iago? Olha a roupa do... Olha só a roupa dele. Ele se veste assim sempre. Todos os dias. Todos os dias o Iago se veste assim. Já acorda vestindo essa roupa. Todo dia. A gente tem que lavar, inclusive, ela todo dia. Botar de noite para secar, porque no outro dia ele quer usar de novo. Agora. Agora. É, vem, Galente. Vai, Galente. Eu vou, Galente. Eu vou, Galente. Eu, 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 Galente. Aqui, Lente Nervosa. Pra cá, Lente Nervosa. Aquece e vem aqui comigo que hoje tem muita informação. E quem que é essa aqui que está me filmando aqui, hein? Essa é a Maria Eduarda, né? Quem que é? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Ela descobriu. Todo dia. Você descobriu? Foi. Como é que foi? Foi. Ele estava chorando, né? Aí eu falei, ah, bora lá pro quarto. Aí eu fui colocar YouTube pra ele. Ele não queria trazer no YouTube. Eu peguei, tirei. Estava no Alô Amazonas. Ele pegou, começou a se vestir. Quando eu vi, eu falei, ele gosta do Mário César. Ele começou a imitar. Mário César. Mário César. Tu gosta do Mário César, meu filho? Mário César. Mário César. Aí eu, tá, não tinha falado nada até em tanto. Ele desceu lá pra baixo e começou a falar lente nevosa, que ele fala lente de rosa. Ele falou que era lente de rosa. Mãe, não é lente de rosa, não. É lente nevosa que ele tá imitando o Mário César. É o Ante. 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 É muito emocionante, sabe? E agora deixa eu fazer uma pergunta pro Iago. Gostei desse cabelo aí de lado aí. Ficou bacana, hein? Né? Ele que se pintou. Ele não gostava de pentear e nem de cortar o cabelo. Nunca gostou. Desde pequeno era uma tortura toda vez que ia cortar. E o cabelo era sempre aqui acima dos olhos. A gente penteava, ele jogava. A gente penteava, ele jogava. Depois que ele começou a assistir o Mário César, começou a amar o Mário César, né? Aí ele só quer tá com o cabelo assim, ó. E é tanto do gel que ele bota. É muito gel. Você sabe que esse meu cabelo aqui, ele não se mexe, né? Assim, ó. Só um pouquinho, ó. Tá vendo aqui esse meu cabelo aqui? Eu não tô vendo. Olha aí, ó. Esse aí também. Olha aí o gel lá. Ah, já laquei, viu lá? Viu, Iago? Tem que colocar o laquei aí. Agora deixa eu perguntar. Ô, Iago, você quer cortar o cabelo assim? Não é bacana assim? O cabelo? É? Ah, ele quer pegar no cabelo? Vai lá, pega no cabelo do tio lá. Esse aqui, ó. Tá vendo aí? Duro que só, né? Olha lá esse meu irmão. Olha aí, ó. Ah, quem que é aqui, ó? Ah, isso aqui é a galera, a turma da Foguilha, né? Aqui, ó. Esse vem cá, ó. Esse aqui é o papai, ó. Vem cá. Esse aqui é o papai, o Igor. Entra aí. Entra aí. Entra aí. A casa é sua. Eu tô na casa dele e falei, entra aí. Tá vendo aí? Mas, enfim, o Igor, como é que você viu, né, esse momento dele sempre acompanhando o programa? Rapaz, eu não cheguei a ver como ela falou. Foi ela que começou a ver ele, entendeu? Assistindo seus programas, tudo. Então, eu fico, assim, muito feliz, entendeu? Então, através dele também, nós todos, nós somos seu fã, entendeu? Ah, muito obrigado. Todo dia aqui tem que ter aluno. Todo dia tem que ter o Alô Amazonas. Agora, o seguinte, viu, Iago? Eu trouxe uma pessoa aqui, né, pra deixar o seu cabelo bem bacana, assim, bem parecido com o meu. Você acha que ele... Ô, mamãe, vem cá, mamãe. Você autoriza? Você sabe quem é que faz esse meu cabelo aqui? Dá um trabalhinho. Dá, deve dar um trabalho pra ficar assim, né? Tão bonitinho. Cara, acabei de ter um déjà vu. É? Ah, que bacana. Já aconteceu. Olha aí, que bacana. Então, já tava esquecendo. Deixa eu chamar aqui o Rômulo. Deixa eu ver se o Rômulo tá aqui. Aqui, ó. Olha, esse aqui é o Rômulo, viu, meu povo? É ele que cuida, ele que cuida do meu cabelo e eu trouxe ele. O Iago, ele não gosta muito de brinquedos, né? Ele fica sempre apresentando. É, ele sempre fica apresentando, então, cantando também, que ele desenvolveu muita fala ouvindo o louvor, né? E... A música ajuda muito, né? Ajuda muito, muito. Ele vai gostar muito de instrumento também. Então, assim, ó. Ele já se veste, ó. Olha a roupa dele. Mostra lá a roupa lá pro tio lá, ó. Ele já se veste, assim, pra fazer o Alu Amazonas todo dia. Aí, o cabelo dele tá assim. Só que esse cabelo aí, ó. Ainda tem que dar uma ajeitadinha, né? Pra ficar igual o meu. Por isso, volta. Olha aqui, ó. Que eu trouxe aqui. Meu parceiro aqui. Esse aqui que é meu barbeiro aqui. Pessoal. O Rômulo. Ô, Rômulo. Explica aí. Dá um pouquinho de trabalho esse cabelo aqui, não dá? Dá, dá sim. A gente procura fazer sempre o melhor pra deixar o homem arrumado. O Rômulo, o cabelo dele já tá bem baixinho, né? Mas dá pra deixar o corte ainda mais parecido? Dá, dá sim. Com certeza dá pra gente deixar um corte bem parecido aí. Então vamos fazer? Vamos. Simbora, então. Agora, Leão. Tá ficando parecido. Depois lá que ele corta, ele vai secar, vai fazer o acabamento. Vai ficar bacana, hein, Iago? Vai ficar bacana o cabelo, Iago? É, rapaz. Olha só o cabelo aí do cara. Ainda tem um acabamento, ó. Espera aí, filho. Ainda tem um acabamento, ó. Olha o acabamento que é que é aí. Pronto. Tá aí, ó. Ó, ó. Agora, o Iago já está pronto pra apresentar mais um Alô Amazonas, tá? Cadê a roupa dele? Tá aqui. Tá aqui o blazer. Ó, o blazer aqui do Iago. Já está pronto agora pra apresentar o Alô Amazonas. Vem, gente, ó. Vem, gente. Vem, gente. Vem, gente. Vem, vem, gente, né, Rosa. Agora, dona Daiane, você estava me falando, né, que principalmente durante essa pandemia as coisas estão difíceis, né? Aí você falou como é que está a situação aqui da sua casa durante essa pandemia. A gente que está apresentando lá, eu sempre costumo falar no Alô Amazonas, né, que em muitas famílias, né, essa pandemia, às vezes a pessoa abre a geladeira, abre o armário, está faltando alguma coisa, tudo. Como que está aqui a casa da senhora e também você estava me falando, né, a Daiane estava me falando que você está tentando, né, aposentar o Iago. O que mais eu quero no momento mesmo é aposentar o Iago, porque eu acredito que é um direito dele, né, por ele ter o aspecto do autismo, né, T.E.A. E eu acredito que para mim seria muito bom para eu pegar esse dinheiro e usar para a educação do Iago, para eu pagar uma escola, um plano de saúde, porque, tipo, dentista para o Iago não pode ser o dentista comum. Para o Iago ele passar por algum procedimento no dentista, ele tem que estar dormindo porque ele não deixa mexer e ele precisa, entendeu, dessa aposentadoria, porque eu vivo para cuidar do Iago, né. Olha, e você estava até falando que você não pode, assim, trabalhar porque você precisa cuidar dele, né. Nesse momento, né, até eu botar ele numa creche, eu não me sinto à vontade para ir trabalhar e deixar ele com a minha filha, né, que só tem 15 anos, não dá, né, também. Olha, agora eu quero chamar aqui a sua filha. Maria Eduarda. A Maria Eduarda, eu quero chamar aqui o Igor, vem cá, Igor, vem cá, Maria Eduarda, para a gente, eu queria chamar vocês aqui, pode vir aqui, né, a família, aqui principalmente para agradecer a vocês, né, vai, coloca a máscara, coloca a máscara, isso. Ó, eu chamei aqui a família aqui toda aqui para agradecer vocês por me receberem aqui na casa de vocês, tanto aqui na televisão, como está agora aí, ó, no YouTube, né, como também me receberem aqui e me darem a oportunidade de conhecer esse garoto aqui incrível, esse garoto especial, né, que eu tenho certeza, tenho certeza que vai ser logo aí o próximo repórter lá, ele gostou desse microfone aqui. Todo microfone. Olha aí, Iago, pede um presente agora, um microfone. Então, olha, eu agradeço a vocês. Agradecemos a sua presença, isso não tem nem preço, isso que você está fazendo pelo meu filho, entendeu? E é isso aí, agradecer. E essa aqui estava me filmando o tempo todo. Lente Nervosa, agradecer o cabeleireiro que veio aqui. Rômulo. O Rômulo, muito obrigado, Rômulo. Ficou bacana, né? É soivo. Ficou, 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 ficou. E vamos encerrar, então, a gente não poderia encerrar essa matéria de uma forma, de uma forma especial, né? Vamos fazer agora todo mundo, vem Lente Nervosa. Vamos lá? Um, dois, três. Vem Lente Nervosa. Vem cá, Lente Nervosa. E aí, eu, Ante, eu, Ante, eu, Ante, eu, Ante, eu, Ante.